Eu te explico toda quarta-feira um vídeo novo no canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pesado, um assunto bem barra pesada mesmo, que foi uma pergunta que as pessoas já me fizeram algumas vezes, que é o seguinte, Ravitsa, afinal de contas, qual é a causa do câncer pela Torá e como a gente deve tratar? E se for um câncer em criança, o que você faz? Bom, a gente, em primeiro lugar, nem costuma falar esse nome, essa doença, em público, a gente não gosta de falar, porque, obviamente, o que você fala é a tua doença, atraído, tá bom? Então é algo que a gente não quer atrair, então a gente nem fala mais. Hoje em dia a gente trata aqui em Israel como a Mahalá Edoá, é a doença que é conhecida, infelizmente é uma doença que tem muito na nossa geração e, portanto, sim, se desperta essa pergunta. Uau, a Torá, ela explica toda a minha vida, então como é que ela pode explicar um evento como esse, essa doença? Bom, a gente sabe que essa doença, ela é aquela, é um falecimento do órgão, o tecido do órgão começa a falhar, a pessoa começa a ficar muito doente, tem a questão das, como é que fala? Das, ai gente, não é partículas, as células vão começando a morrer, isso vai realmente, vai infectando cada vez mais, até gerar a metástase, quando é aquele falecimento múltiplo dos órgãos e a pessoa, ela vem a falecer. Nesse processo, geralmente, o tecido, o órgão é considerado como morto e é por isso que ele tem que ser cortado o mais rápido possível para ele não ir matando os outros órgãos. Legal? Até aí, é isso aí. Como é que a gente, o que acontece espiritualmente? Como é que você mata um órgão, cara? Resposta, como sempre, São Averoth. A pessoa, ela não entende que, na verdade, a gente aqui é uma sombra do Olama Elion, do mundo superior, que é o mundo das almas. Nós temos cinco partes da nossa alma. Duas não ficam com a gente, que é a Hayah e Errida, são as mais elevadas. A gente aprende, né, de Zorakadosh Parashat Kititsa, da Kufutatit Amudalif, na página 199A, quando fala Você não pode me ver e viver. Hayah Arashetevot, Hayah Errida, são as partes da alma mais elevadas. Então, a gente tem Néfesh Ruach e Neshama com a gente. Vamos dizer que a gente está no primeiro Gilgulo, ou seja, na primeira reencarnação, a gente tem as três. A maioria das pessoas, hoje em dia, só tem Néfesh. Só tem Néfesh, e no máximo Ruach, mas Ruach de Néfesh. Enfim, basicamente, tem níveis muito baixos de alma. A gente está em Ikve Demeshirra, a gente está no final dos tempos, realmente, para a vinda de Mashiach. Então, as partes da alma que faltam se consertar são muito poucas. É onde a gente está, onde a gente se encontra. E a gente tem o corpo, por um lado, e por outro lado, a gente tem a alma. Legal? Tudo bem? Até aí todo mundo entende. O corpo e a alma, eles são opostos. O corpo é extremamente material, a alma é extremamente espiritual. Eu tenho que ter uma ponte entre os dois. Esse é o Tzelem. O Tzelem, como o próprio París, eu falo no Shara Kavanot, em Drushé, Oxanarabá. Ele fala, a gente tem dois ticilalim, tal, não sei o quê. São duas sombras, se é a sombra e a sombra da sombra, que, na verdade, é essa ponte no qual a gente cria a forma para que a alma, ela consiga ficar no corpo. Senão é impossível. É como se você estivesse enchendo o balão, e o balão está tudo furado. Por que isso é o nosso corpo? Eu tenho um buraco aqui nas orelhas, eu tenho um buraco nos olhos, eu tenho um buraco no nariz, eu tenho um buraco na boca. Devia estar o tempo inteiro. E a alma é um ar. Então, ele já deveria estar saindo o tempo inteiro. Como é que ele se mantém? É o que a gente, inclusive, fala na Barhá de Asharia Tzara, Oferroba, Sarumaflila, Sot. Você faz maravilhas, Ashan, porque você, num balão que é todo emburacado, você traz para a gente vida, você deixa a alma dentro. Só que existe um mecanismo chamado Tzelem. Tzelem é essa ponte de conexão do corpo e alma. Esse Tzelem, ele é constituído por cinco nomes de Akkadosh Baruchub, que é Gematra Tzelem, Kamuvan, que é o Ekiê, Ekeve, Avaia, Adnut e Kiel. Esses são os cinco nomes. A partir do momento que a pessoa vai fazendo Averoth, esses nomes, eles vão se desfazendo, eles vão se desmantelando. E se Raza e Chama, a pessoa não se toca, ela vai continuando a fazer Azaveroth, em certos órgãos, que é onde toda, tem vida em cada órgão da gente, cada partícula de nossa alma é responsável por dar vida em um órgão. Isso, inclusive, é uma das cavanotas que a gente faz no Kriat Shemah, já que o Kriat Shemah, ele tem 248 palavras, são de acordo com 248 órgãos da pessoa, cada palavra é um órgão. A gente está dando vida e tirando o tomate todo dia, impureza, e dando o K do chá. Tirando pureza, dando o K do chá. A partir do momento que eu paro de nutrir isso, vai saindo parte da alma, o Tselem vai enfraquecendo, que é essa proteção, essa alma vai saindo dos órgãos específicos onde estão sendo feitas a verá específica, aquela transgressão, e isso gera que, com um tempo, aquele órgão venha a morrer. Isso é a doença, tá? Acabamos de definir, pela Torá, a doença. O Arisa também explica no Sharkavanot, no David Yudgimla, Mudagimla, quando ele fala sobre o Druschei Ptomactore, sobre a questão do Ptomactore. Tá bom, beleza? Esse é o problema. E crianças, coitado, a criança não tem culpa de nada, nem nada. Infelizmente, é uma coisa pesada que eu também vou falar, mas é o seguinte, a criança até 13 anos de idade, ela realmente não tem culpa dos averotes. Quem tem culpa são os pais. Então, quando os pais estão fazendo uma averá específica, sim, isso afeta as crianças. A criança acaba sendo uma proteção para que não seja afetado o pai. Assim como está escrito no Seferahassin, no Seferahassin, no Seferahassin, no Rei. O Ravilda Hassin, ele fala sobre a questão de que muitas vezes a pessoa está fazendo uma averá, vem o anjo da morte e ele mata o cachorro da pessoa. Era para a pessoa ter morrido. O cachorro serviu de proteção, o gato, o animal em si. Isso também serve com crianças pequenas. Por isso que as crianças pequenas, assim como os animais, eles têm uma percepção do mundo espiritual muito maior do que o adulto. Então, sim, deve-se tomar cuidado, mesmo com crianças. Nossa, tá bom, tá acontecendo algum problema, o que eu faço? O Ben Israel tem uma cegular, que eu até imprimi aqui, que é uma cegular para a pessoa que ela está doente. Realmente está tudo em Hebraico, vocês não vão conseguir entender e tal. Só que eu traduzi essa cegular para português, exatamente para ajudar as pessoas. E Baruch Hashem, eu já vi situações de mais milagre, pessoas que estavam à beira da morte com aquela doença, com poucos de, sei lá, meses de vida e tudo, os médicos já tinham declarado, o que é um erro, né, porque o médico não pode falar isso, como está escrito em uma série de duas da Fê e Beita Mudália, na página 82A, que fala o melhor dos médicos já tem o guerre não garantido. Porque não existe você falar para a pessoa que ela tem meses de vida, tal, não sei o quê, ah, porque eu estou especulando. Não, você está causando um pânico naquela pessoa, porque a cada das barulhas que dá vida e acham que tira a vida. Se a pessoa faz chuvar com força, que é o primeiro, a primeira das regras do Ben Israel, primeiro fazer uma chuva pesada, fez chuvar e vai seguindo aqui essas regras acreditando fiamente que você vai sair disso, você consegue em 10 dias sair disso. Mas assim o Ben Israel fala, faz durante 10 dias essa segunda, a pessoa consegue sair. Então, fica aí a dica, sim, existe tratamento, Baruch Hashem, e de novo, eu já vi milagres mesmo com pessoas que fizeram isso, mas tem que acreditar. Se a pessoa precisar disso, entra em contato no grupo de dúvidas, aí no grupo de dúvidas o Jurado pode mandar para a pessoa não se particular. Rafa, mas em reencarnação não afeta também a criança ter essa doença? Então, por parte dos pais, sim, e por parte da criança ela tem que sofrer, mas, de novo, os pais fazendo esse tikuna aqui, eles conseguem salvar também a criança, mesmo que tenha um decreto de morte sobre ela. Então, sim. Mas ela pode ter essa doença porque foi um pecado? Por um pecado que ela fez, sim, não, porque a partir do momento que você tem um novo corpo, você tem uma nova chance. Nesse caso, sim. Ela pode sim ter trazido, se ela realmente ela tem que ter feito coisas terríveis, não ter vontade de enchuvar e tudo, e ter vivido bem até o final da vida dela para ela como criança voltar e ter esse decreto sobre ela. É óbvio que o Torata Gilgul, toda essa lei de reencarnação e tudo, quando a criança é pequena, não existe só o lado dos pais que estarem fazendo besteira. É claro que a criança também ela já tem que ter vindo com uma mancha preta ali na reencarnação passada para ela ser acusada fortemente no Xamai para receber essa doença. Então, com certeza, ela também tem culpa no cartório por ela, mas é de uma vida passada. Então, o sofrimento dos pais vai espiar o pecado dos pais. O sofrimento da criança vai espiar o do Gilgulacodem, da reencarnação passada. porém, se ela fizer a Segulay, se ela fizer o tratamento, como a gente está falando do tratamento, Baurcacham consegue tirar os dois. Tanto o pai consegue, os pais parecem sofrer, quanto a criança também consegue viver, mas ela tem uma vida longa.